Olá, um colega do Ministério da Educação quer saber quantos por cento da dotação atualizada já foi empenhada. Nós vamos utilizar a funcionalidade elementos derivados para calcular o percentual. Para tanto, vamos criar um novo relatório utilizando o modelo de consulta construída. Execute o relatório. Nós temos a dotação atualizada e as despesas empenhadas. Para calcular o percentual, clique com o botão sobre o atributo item de informação e depois sobre elemento derivado. Agora selecione novo cálculo e digite um nome para a fórmula. Selecione inicialmente as despesas empenhadas, depois o sinal de divisão e por fim a dotação atualizada. Clique na aba propriedades e marque incluir itens individuais no elemento todos os outros. Vamos deslocar para a direita o resultado do cálculo. Clique sobre item de informação e depois sobre elementos derivados. Para alterar a ordem, basta clicar sobre as setas. O resultado agora aparece à direita. Agora, vamos retirar os números chatos que aparecem sobre os itens de informação. Clique com o botão direito sobre item de informação, selecione formulários de atributo e desmarque o código. O último ajuste é colocar o resultado da fórmula em formato percentual. Obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí O que é isso?